Olá, galerinha! Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e todos se cuidando. Eu, o próprio Mariana, estou aqui para a nossa próxima aula de Educação Física. Agora, chega de falação e vamos para a nossa aula. Meu primeiro ano. Na aula de hoje, nós vamos brincar com a ginástica, mas a gente ainda não vai fazer aquelas acrobacias todas que se faz na ginástica, né? O que a gente vai fazer é conhecer o nosso corpo e saber o que ele consegue fazer. Então, a brincadeira de hoje vai ser o boneco articulado. Como é que brinca, prof? Primeiro, vai lá e convida o papai, a mamãe, o irmão, alguém que queira brincar com você. Essa pessoa vai ser o boneco. Ela vai ficar paradinha e não vai fazer nada. Você vai manipular o boneco. Você vai mexer nele. Então, você vai movimentar o braço, a perna dele, a cabeça e vai fazer várias poses diferentes com essa pessoa, tá bom? Explore todas as partes do corpo dela. Depois, tira uma foto e posta lá no aplicativo para a própria Mariana, atividade do boneco articulado. Vou deixar uma fotinha aqui, dá para ir fazendo com o filho dela, para vocês entenderem como é a brincadeira. Dá uma olhadinha. O Alexandre é o meu boneco e eu vou movimentar ele. Vou dobrar o braço, abro os dedos, deitar a cabeça para baixo, abrir bem esse braço, abrir os dedos. Vou abrir bem a perna dele. Acho que eu vou mudar um pouquinho. Ele vai olhar para cima. Acho que ele vai com um pouquinho de dor de barro, porque ele vai segurar a perna dele. Primeiro, mão para o alto. Opa, a cabeça é para cima. Isso. Fecha as pernas. Vamos dobrar a perna para cima. Agora, eu tenho um recado importante para quem não vai para a escola. Caio, Murilo e Arthur. Vocês, além de brincar com o boneco articulado, vocês precisam tirar, fazer um desenho. Escolhe a pose que a pessoa fez e faz um desenho nessa pose. Porque os seus coleguinhas vão desenhar a própria Mariana lá na quadra da escola. Porque eu vou fazer uma pose que eles vão orientar e eles vão desenhar na quadra. Então, você vai fazer esse desenho aí na sua casa. Tá bom? E aí, tira uma foto e manda para a prof. Você vai precisar tirar duas fotos. Tá bom? Fazendo da primeira e da segunda atividade. Um grande beijo para todos vocês. E não esqueça, se cuide. Até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.